Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Nós já falamos a respeito do musculação funcional e hoje você vai ter o exemplo de alguns exercícios. Rafael Tibius, como é que é essa situação? A gente trouxe o que seria o Ginastic, uma barra com extensor elástico. O interessante desse acessório seria você trabalhar o teu fortalecimento. Usando a mesma força desde o seu início até o final do movimento. A tensão seria a mesma, o exercício seria conduzido até a partir do elástico mesmo. Mas assim, vai evitar um desgaste da articulação, contusão, lesões com o tempo. Esse elástico, na verdade, ele faz o movimento ser perfeito, né? E dentro da força que você pode exercer. Sim, é bastante até utilizado com reabilitação de tenista, aquele punho de tenista. Quando você tem um problema, isso aí é utilizado bastante até na fisioterapia. Então vamos para as imagens. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi a dica de hoje para você, espero que você tenha gostado e continue mandando nos e-mails, faça perguntas que o professor aqui está para responder para você na dica de saúde toda semana da Esporte Mania. Um abraço, até semana que vem. Obrigado, Rafael. Obrigado. A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.